Vida vacia Dia alugado, vento gelado, corrente sem lua Vida vacia Vida vacia Ah, tem um casalhão ali Dona Franckis também tem, parece Gente, eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vim Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Quereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa Essa vez se você faz a louca, como faz com ela Se quando veja morrer a boca dela Fala besteira com o meu filho Como faz comigo, tudo que eu preciso Saber se você faz a louca, como faz com ela Se quando veja morrer a boca dela Fala besteira com o meu filho Como faz com o meu filho Tudo que eu preciso Saber se você faz a louca, como faz com ela Se eu venho com ela Do copo de cerveja com delicadeza Quereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa Essa vez se você faz a louca, como faz com ela Se quando veja morrer a boca dela Fala besteira com o meu filho Como faz com o meu filho Tudo que eu preciso